Fala aí moçada, Ricardo Fernandes, canal Fora da Gaiola Hoje domingão aí, quase 4 horas da tarde Mostrar pra vocês as últimas filmagens aí Tem um casal de curicaca enorme ali no coqueiro Que apareceu ali, bicho grande, bicho é maior que um urubu Curicaca, você conhece curicaca? Bichão grande e bonito aí Tem várias imagens hoje aí do domingo Os bichos vão pra lá, pra cá Hoje agora foi a última filmagem Os bichos não vão sair mais, vamos ver aí Chega aqui E aí, o que é que eu vejo? O Manon do lá de fora O que é que você tá fazendo aqui, meu filho? Você ainda não foi nem preparado para sair? Cadê os outros Manon? Tem dois aqui dentro Como é que esses Manon saiu? Dois, três Ah, meu pai do céu O que é que esse Manon tá fazendo aqui do lá de fora? Me conta Me conta, meu pai do céu E pra piorar é o seguinte Tem um que não voa Um que não voa nada Ele tá meio que a asa detonada Só falta ser ele Ele voa pra lá e não consegue voltar Ele voou, a gente entrou dentro de casa lá Algumas vezes Vamos deixar aí ver Vamos ver o que é que vai acontecer Já que saiu, né? Já sei o que é que saiu aqui Eu deixei os mandarins Entrarem Aqui, ó E deixei essa abertura Aí ele saiu por aqui, certamente, né? Bom, mas é um bicho calmo, né? Outro dia minha mulher saiu ali do viveiro Deixou escapar um Ele ficou em cima do viveiro Ele não cascou fora Eles são muito grudados, né? São muito grudados, né? Vamos ver Se isso volta pra gaiola Oh, quem que aparece Lá no alto Lá, lá Aquele lá É o Gilberto azul Tá dando pra ver que é azul Mas é ele, né? Voltou aí O dia inteiro voando Sabe sei lá onde Vem Gilberto Vem Gilberto Ó, Betinho Eu vou te pegar aí, ó Vem Gilberto Gilberto, ó Pra que eu tô chamando ele Ele não atente Vem Gilberto A gente chama assim mesmo, né? Ainda tá faltando a Sofia Que eu não via Ela tá por aqui Em algum canto Viu ali, né? Pombinha Não é ele mesmo Ih, foi lá pro fundo de novo Eita, bicho danado, viu? Olha lá, Adriano Aqui não tem ninguém na gaiola, ó Tá vendo? Eles não tão aqui Eu já achei eles lá de binóculo Calavre lá no fundo, ó Como é o binóculo muito bom Que eu comprei pro Alegre Avião Os dois tão lá E eu Levantei ali O Gilberto Que é o azul Aí ele, ele quer O Gilberto Tá aqui, ó Ele já veio pra cá Ele aqui, ó Ai que cisquinho de gente, olha Cisco de gente Eles já tão querendo voltar, ó Ele já veio Ó, voou, né? Olha lá, ele lá, ó Esse aqui é o Gilberto Isso é praticamente um Art Liberty O bicho vai cinco horas fora Faz o que quer E bem entende Volta a hora que quer Olha lá Esse é o O Gilberto Ai, eu saco ali, ó Não Sofia, tá ali, quer ver? Perdi elas Olha lá, olha lá Sofia Então já tão caçando Voltar, ó Já estão na água Já perdi de novo Olha lá Sofia ali no meio da gaiada Olha lá Cinco horas fora Sofia tá ali E o Perdi, olha lá Seu Gilberto Tá aqui Então Resolve Tão querendo Vim E vem quando quer Olha lá Estava lá Pra que as funduras Vim ali pegar uma comida Para os meus Forpozinho Olha o bicho Que eu me deparei Gente Que diabo de bicho É esse Tamanho de bicho Será que é a curicaca? O tamanho Ah, que pena Que não dá Dando pra filmar Agora é três da tarde O gaviãozão Com treino Tem um bicho ali Espero que não seja Sofia As curicaca O gaviãozão Passou com o trem Na boca ali Só não sei É Olivia Tá bom Ai Olivia Tá aqui Ai Olivia Achei que você Tava na boca Do gavião Olha lá Gilberto Chegando E Olivia Do voo Livre Livre Completamente Livre Praticamente Um at liberty Não tem Hora de voltar Agora eu tô dando Um prêmiozinho Legal Tô dando girassol Pra eles Eles não comem girassol Quase nunca Olha lá Eles só comem Estrusada E eu resolvi Dar Também Alpiste Pra variar a dieta Dos bichinhos Né coitados Olha quem tá ali Também Que gracinha Chegaram aí Pra comer também Esses aí São da natureza Casal de canário chapinha Bonito né Esses aí Dia inteirinho fora Então quem for fazer Filopatria Pode contar Com isso aí Os forpos Principalmente Acabei de soltar Uma mandarinha A mandarinha Tá ali Eu soltei ela ali De novo Que ela tava Louca Cadê ela Tava louca Ela tava louca Tá dentro do coxinho Tava louca Pra sair Tadinha Fica lá Desesperada Pra sair Fica com dó Cadê gente Não tô conseguindo filmar O bicho Olha aqui Soltei a mandarinha De novo Esse vai ser O último pássaro Hoje do domingo Nós nem almoçamos Né Nem almoçamos Mas esse casal De forpos Aqui Ele foi solto Bem cedo Né Tem umas 4 horas Aí ó Que o bichão Tá Do lado de fora Eles estavam Lá Pra que Fundarelo Lá Lá Voa pra lá Voa pra cá Ficou É o tipo De ave Que Voa Uma árvore E fica parada Na árvore Diferente Do Do mandarim Que é o tipo Da ave Cerelepe Parece um esquilo Né Elas ficam Andando Pra lá E pra cá Andando Pra lá E pra cá Andando Pra lá E pra cá Beleza Moçado Olha aqui Que gracinha Você tá passeando Minha flor Tá Olha Minha florzinha Tá passeando Tadinha Eu não aguento ficar Na gaiola Não Ô gente Abraço pra vocês Aí Bom domingo Pra todo mundo Ricardo Fernandes Não podia deixar De Ter o vídeo final Eu vou ter que até Batizar essa bonequinha Branca Né Ela é muito bonitinha Ela Às vezes Ela fica desesperada Na gaiola Querendo sair Pra cá E pra lá Porque O que que acontece Gente O bicho Quando acostuma A fazer voo livre Começou a briga Ó O bicho Quando acostuma A fazer voo livre Ele fica doido Pra voar Ele não suporta Ficar na gaiola Direto Né Não suporta Então vocês tem que Lembrar disso Um bicho Que começou A fazer voo livre Com ele Você vai ter Que deixar Fazer voo livre Porque ele fica Realmente Desesperado Estão enchendo A barriga Aí agora Né Ganharam Semente de girassol Papai Deus Eita sem foco Isso aí moçada Abraço Se você gostou Dá aquele like Compartilha Pra nós Divulga a ideia Gente Ideia É possível Ter uma qualidade De vida melhor Para os nossos Pássaros domésticos Nem que você solte Dentro de casa Já está Maravilhoso Seu pássaro Vai ser feliz Divulga Essa ideia Pelo amor de Deus Para os pobres Dos passarinhos Ter um pouquinho Mais de qualidade De vida Fecha as portas Fecha a janela Deixa o bichinho Voar dentro de casa Pelo menos Falou Um abraço Pra vocês aí